Opa, olá, boa noite, um grande abraço, estamos chegando nesta quarta-feira com mais um Horizonte Esporte, o seu programa de todas as noites aqui na TV Horizonte. Estou muito bem acompanhado, daqui a pouco vocês vão ver. Estou com o garoto propagando aqui, o moleque não é brincadeira, esse menino mata com o dedo não. Ora, muitas notícias do Cruzeiro, já voltou atrás com o que quer, já vai correr o risco, eu vou explicar isso tudo daqui a pouco. O homem do futebol, Pestana, vai falar aqui a respeito de Norberto. Pelo que eu estou vendo, ele está trazendo quase todo o time do CSA para o Cruzeiro. Não sei se vai ser uma boa ou uma ruim. Mas isso tudo, isso tudo, antes de eu pedir a vinheta, você já participa conosco no 82350070 para dar a sua opinião aqui, eu vou falar uma porção de coisas, vou dar a dica para vocês participarem. Vamos para a vinheta para me apresentar o meu convidado, daqui a pouco chegou o outro. Vamos lá. Pois é, isso aí. Hoje, quarta-feira, muitos jogos começando agora às 19h. Inclusive, tem jogo que interessa ao Atlético. O Flamengo, por exemplo, está jogando com o Fortaleza. O Fortaleza está danado. O Fortaleza foi aquele time que veio aqui no Mineirão e bateu o Atlético aqui dentro. Foi a primeira derrota do Atlético. E o Flamengo tem cinco jogos agora começando às 19h. Na medida do possível, a gente vai informando os placares para vocês, porque tem jogo que interessa muito ao Clube Atlético Mineiro. Mas está comigo, mais uma vez, com muita alegria, com muita satisfação, com gosto dele, com força. E ele agora é garoto de propaganda da MRV. Ele é que faz os comerciais da MRV. Podia mesmo ser aqui, né, o Menino? Vamos falar do seu Atlético aqui, a vontade, o espaço. É ele, Leonardo Ângelo, menino da Rádio Tatiana. Boa noite. Legal. Boa noite para você, meu amigo. Você é parceiro. Você, telespectador aqui, nosso programa. Eu estou falando que é nosso. É claro. Já estou em casa. Então, muito obrigado. Mais um convite. Vamos falar de futebol, vamos discutir Atlético, Cruzeiro e América. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Seleção Brasileira também jogando. Já das 9h. A Colômbia, né? Jogo esse é jogo bom. Brasil e Colômbia. Vamos falar de coisa boa aqui, dessa paixão que nos move, né? Que envolve mesmo a gente. O futebol é o esporte rei do Brasil. Olha, eu... Ô Isabela, se o Pestana tivesse um jeito aí, eu ia colocar a entrevista dele. Então, eu quero chamar a atenção do telespectador nessa entrevista do Pestana. Primeiro, eu quero dizer que a gente deu aqui ontem que o Cruzeiro tinha desistido do que quer, porque ele não passou nos exames médicos. Houve, constatou uma lesão no pé do jogador. Aí, houve uma reviravolta no dia de hoje. O Cruzeiro vai assumir o jogador machucado. Olha só, sabendo que ele está lesionado, a Tambense vai pagar o salário do jogador enquanto ele faz o tratamento na toca da raposa. Depois que ele estiver bom, aí fica... Fica por conta do Cruzeiro. Então, o Keké voltou, já fez contrato até 2022. Sabe o que chama isso, Leonardo? Desespero. Nossa. É verdade. É difícil. Já 31, eu termino o prazo, porque se não pagar a dívida, não vai poder contratar mais jogador. É, o Cruzeiro também está no mato sem cachorro, né? Não tem como fugir muito disso, não. E é ruim. No mato sem cachorro é complicado. É difícil, porque se não tiver uma atitude... Duvido muito que teria uma atitude dessa, dessa forma como foi feita, como foi tomada, se estivesse numa situação mais confortável, né? Não aconteceria. É difícil. É difícil a gente avaliar também as diretrizes ali internas do clube, mas, ao meu ver, o Cruzeiro também não teria outra saída nesse momento. Olha, eu vou colocar a entrevista do Pestana para que o torcedor tire a sua conclusão. Porque, pelo que eu estou sentindo, eu acho que já é o quarto jogador do CSA que ele está trazendo para o Cruzeiro. Agora, é o Norberto, lateral. Sendo que o lateral direito do Cruzeiro, depois do Fábio, é o melhor jogador do time. O Cáceres. Está jogando muito. Acabou tendo problema do Covid. Então, prestem atenção na entrevista do diretor de futebol do Cruzeiro, o Pestana. E eu gostaria muito de ouvir a sua opinião depois de você ouvir esta entrevista. Coloca no ar, por favor, a nossa produção do programa, eu quero lembrar, que é da Isabela Hofferman. Beleza? Coloca o Pestana para falar. Quero ouvir com atenção que eu não ouvi a entrevista ainda. Vou ouvir agora. Coloca. Norberto, preenchimento de uma lacuna que existia. O Clebinho, nós solicitamos à diretoria do Flamengo a devolução do atleta. Infelizmente, não teve boas oportunidades, não é um ativo do clube. E pela boa relação que nós temos com o Flamengo, está sendo discutido entre as diretorias. O Eliton Ney é uma ótima oportunidade de negócio. Um jogador com histórico recente e vencedor. Muitos anos na Europa, bom entendimento tático, pode nos ajudar muito. É um jogador muito habilidoso, veloz e sabe jogar tanto por fora quanto por dentro, nesse novo modelo que nós temos praticado. O Keké é uma oportunidade futura. Ele chegou com uma lesão, um histórico recente também muito bom. Foi vice-artilha do Campeonato Mineiro. É um atacante de beirada, mas que faz muitos gols, infiltra bastante na área. Nós temos alguns jogadores com essa característica, mas é claro que esses jogadores são muito procurados pelo mercado. Nós podemos ter alguma transferência em agosto, o mercado é assim. E aí, para não ficar refém do mercado, a gente pode sim ter um novo reforço no final de setembro, que seria o Keké. Nós gostamos bastante do elenco. Eu tenho falado várias vezes com o Juliano, com o Célio, que já estavam aqui, com o Mozart, com o Denis, que é o seu auxiliar. Nós gostamos bastante do elenco. O elenco é equilibrado, mas existiam sim algumas lacunas, como a lateral esquerda. Não existia um reserva para o Matheus. Era o garoto, o Kaique, que estava na base, mas que também precisa de minutagem. Então, ele adaptou até o Felipe em alguns jogos. Então, nós estamos trazendo, sim, mais um lateral esquerdo, que é o Jean Vitor, que foi do Boa Vista. Nós estamos procurando mais um extremo por conta do mercado. Há uma procura muito grande de fora por extremos brasileiros, que tem drible, que tem velocidade. Então, a gente não quer ficar sujeito à perda de algum negócio por falta de atletas. Então, nós estamos enchendo o elenco para que, daqui a pouco, haja esse equilíbrio com futuras negociações. A gente sabe do tamanho da camisa do Cruzeiro. Essas propostas podem vir da noite para o dia e a gente, talvez, não esteja preparado. Nós estamos nos preparando para um futuro. Um futuro com o Cruzeiro com qualidade e podendo, sim, fazer negócio com atletas. Olha aí, Leonardo Ângelo, você ouviu atentamente a entrevista do... Eu esqueço o primeiro nome desse Pestana, mas é Pestana. Pastana. Pastana. É Pastana? Pastana. Não é Pastana. É Pastana, Pastana. Matuama, não troco o nome, Ramon. E o que acontece? Já vieram três para cá, quatro do CSA. É, porque o treinador também era do CSA, ele também era do CSA. E agora mais dois ou três jogadores. Mas você ouviu a entrevista dele. Você viu que ele disse o seguinte, estamos enchendo o elenco, não é isso? Foi o que você ouviu? É, eu já tinha ouvido a fala dele. Ele está preocupado com a oscilação do mercado, né? O mercado vem e leva os destaques mesmo dos clubes. Existem, é normal esse tipo de negociação. Mas me assusta muito quando ele fala, vou encher o elenco do Cruzeiro, como se fosse inflar, né? É, o Ramon. É impressionante. Que, poxa, eu gostaria tanto de ouvi-lo dizer, pô, vamos colocar qualidade? Vamos procurar peças chaves? Vamos procurar os jogadores que estão ali para a Série B, com a característica da Série B, para poder somar no que a gente já tem? Mas ele já conta já com a saída de alguns nomes, com essa mudança do mercado. Então, torcer aí para que esse planejamento realmente funcione, que essa diretriz traçada pelo Cruzeiro aí, pela nova diretoria técnica, né? Pela diretoria de futebol, funcione, porque o Cruzeiro precisa sair dessa situação o quanto antes. O torcedor do Cruzeiro não aguenta mais arrancar os cabelos com a mão a cada jogo do Cruzeiro. Não tem jeito. A turma vai ficar careca, Ramon. Vai. E aí, a Blossom tem tudo, mas aí só se fizer implante, que lá você encontra tudo, fazer o seu cabelo, sua unha, tudo, mas ficou careca, é um negócio complicado. E tem mais. E o agente do Lucão, ele é zagueiro do CSA. Diz que o Cruzeiro está sondando a vinda dele para cá. Eu não estou entendendo mais nada. Eu gostaria. Meu caro Leonardo Ângelo, acaba de chegar aqui o dono do programa, porque ele é que manda. É o chefe. Carlos Cruz é brincadeira. É o chefe. E ele está com uma moral com o telespectador que eu nunca vi coisa igual. Eu quero que você ligue agora, 982-35-0070, e mande o seu áudio. Mas, por favor, 20, máximo em 25, porque às vezes a pessoa faz um áudio de um minuto, um minuto e meio, não tem jeito de rodar. Por favor, mande agora. Qual é a sua opinião sobre essa fala que você ouviu aí do Pastana, diretor do Cruzeiro? Pelo que eu estou vendo aqui, está trazendo muita gente do CSA, porque ele já veio do CSA, o treinador é, o auxiliar do treinador é, e mais três jogadores. Eu quero ver a opinião do torcedor do Cruzeiro, sinceramente. Tem uma outra aqui, Leonardo Ângelo, que diz o seguinte, o Cruzeiro foi citado a pagar um milhão e meio a Egídio em direitos de imagem. Eu não aguento mais dar essas notícias, não. É. Eu vou mudar de profissão, meu Deus, eu não aguento. É, é o sofrimento que o Cruzeiro vem passando, né? É um sofrimento que o Cruzeiro vem passando com a justiça, e os jogadores não perdoam, né? Eles estão cobrando que é de direito deles também. Ah, eu estou, meu filho. Mas o momento é muito ruim, né? O barco está afundando, e a turma está lá, sem dó, cobrando, sem piedade. Então, você vai ver agora, nesse meio tempo, o Carlos Cruz ocupa o lugar dele aqui. Vamos ver a entrevista do Norberto. Nossa senhora. Veio também do CSA. Coloca no ar. A expectativa de vir jogar no Cruzeiro é muito grande. É uma camisa muito pesada, é um clube gigante no Brasil, e o Cruzeiro está passando por essas dificuldades, e eu venho com o pensamento de ajudar, corresponder dentro de campo, para que a gente possa conseguir o objetivo esse ano, que é o acesso, e poder ajudar nessa reconstrução do Cruzeiro. Quando chegou o convite do Cruzeiro, eu conversei com a minha família, a gente foi conversado no CSA também, a gente resolveu tomar a decisão, foi tudo resolvido da melhor maneira possível. A questão do Mozart aqui também é um fator que pesa, eu já trabalhei com ele, eu conheço o estilo de jogo dele, é um estilo de jogo que bate, que cabe com as minhas características, e isso tende a que eu possa render mais dentro de campo ainda. E eu acredito no projeto do Cruzeiro, acredito no time que está sendo formado aqui, para que a gente possa conseguir esse acesso aí no final do campeonato. Tá bom, está aí o Norberto falando aqui no Horizonte Esporte, o seu programa de todas as noites aqui na TV Horizonte, e o nosso telefone para você nos ajudar a fazer o programa, é o 982-35-0070. Mande a sua opinião sobre o que você ouviu aí do diretor de futebol do Cruzeiro, que está trazendo o CSA todo aqui para a toca. Dizendo que vai encher, encher que ele disse, né? É, vai encher o elenco. Encher o elenco. O objetivo é encher o elenco. Mas nesse momento, o mais importante do programa é cumprimentar o Carlos Cruz. Com toda certeza, eu também tive dificuldade para chegar aqui. Mais uma vez, a gente tem que falar. Bendito do trânsito. Meu capitão, meu companheiro, boa noite. Boa noite, boa noite, Léo. Boa noite, povo de casa. Desculpa se tem um acidente aqui na chegada aqui do bairro Califórnia, aqui pertinho de nós, aqui no Dom Cabral, que parou o trânsito todo por lá. E para mesmo. Você, por acaso, ainda tem tempo do Carlinhos falar ou já está na hora do intervalo? Ele pode falar sobre o Pastana? Ah, então, está com a palavra. Você ouviu a entrevista, Sim, ouviu a entrevista dele. Uma situação chama a atenção. A questão de ele dizer que está inchando o grupo, porque... Ele usou a palavra inchendo o grupo. É, por quê? Porque ele tem expectativa de que o Cruzeiro venda jogadores. E quando ele fala que o mercado quer muitos jogadores de beiradas de campo, ele está se referindo a Ayrton e Bruno José, porque não tem mais ninguém lá neste momento, que possa oferecer ao mercado. Então, assim, é uma expectativa que o Cruzeiro está criando e, no meu entendimento, uma expectativa equivocada. Por quê? Porque esses jogadores ainda não se firmaram no próprio Cruzeiro. O Ayrton, nesse momento, ele tem sido reserva. Ele tem entrado, nas últimas duas partidas, ele entrou. E o outro detalhe, ele está trazendo também, tentando trazer o volante da Ponte Preta, porque talvez aí deva negociar um dos seus volantes. É o Dawan? Dawan. É isso mesmo, né? Dawan. Dawan é um jogador que... Trava a negociação com a Ponte Preta, volante. Volante, está na Ponte Preta, já tem muitos jogos pela Ponte Preta e a Ponte não quer liberar. É tão simples assim, tão fácil assim, né? É porque o Cruzeiro não tem grana para ir lá buscar e bancar o atleta. Ele tem que vir de graça e, se possível, o clube de lá pagando o salário do cara... É o caso do Quequer. O Quequer, estava falando com o Leonardo aqui, o Quequer também se assumiu, vai assumir o salário até ele se recuperar. Sim. Ele vem, está contratando um jogador machucado, contundido, que não passou no exame médico, ou nós descartamos, que já estava descartado ontem pelo próprio Cruzeiro, mas houve uma revira-volta com o agente do jogador e com o pessoal da Tom Benz e o Cruzeiro acabou fazendo um contrato com o contrato de risco, contrato até 2022. O que é que o torcedor do Cruzeiro tem a falar? Eu gostaria muito de ouvir para participar conosco. Gente, eu pergunto para vocês dois. Isto é necessidade? Isto é desespero de causa? Porque, segundo o noticiário, dia 31, até o dia 31, o Cruzeiro tem que pagar sete milhões do Arrascaeta. Caso não ocorra esse pagamento, o Cruzeiro ficaria sem condições de fazer mais contratações. É a solução que está trazendo essa baseada de jogador? Olha, tem a necessidade que você falou, porque os indícios indicam que o Cruzeiro não irá pagar e aí vai entrar no Transferban, que bloqueia as transferências. Então, é uma necessidade. Só que, sem dinheiro para ir ao mercado, aí o Cruzeiro pode acabar fazendo a famosa baseada. Traz um, traz outro, aí é oportunidade, me dá aqui, me dá aqui. Aí, incha de fato, mas sem qualidade. É a mesma coisa que eu queria perguntar ao Leonardo Anjo, que é jovem, mas que, com certeza, como desportista e com certeza gosta muito de futebol, você imaginava o Cruzeiro passar por uma situação dessa? Jamais, jamais. É uma tristeza a gente ver um clube da tradição do Cruzeiro com a estrutura, com a história do Cruzeiro estar passando por essa situação. quando você fala que é necessidade e desespero, é a somatória das duas coisas. Se o Cruzeiro não fizer isso também, ele não vai ter jogador para disputar a Série B, caso seja punido, caso não pague os 7 milhões e seja punido. Então, o Cruzeiro já está se resguardando para ter um elenco, pelo menos, para disputar a Série B. Agora, tem um detalhe, viu, Ramon? Eu não sou tão jovem igual esse rapaz, esse garotinho aí. Ah, nem tão jovem. E me lembro das crises que o Cruzeiro viveu financeiramente no passado, da qual o senhor, inclusive, acompanhou muito de perto, na época do Benito Márcio, por exemplo. Eu fui supervisor naquela época. O Cruzeiro não tinha dinheiro, não tinha fluxo de caixa, mas tinha crédito na praça. Na praça. As pessoas acreditavam nos dirigentes do Cruzeiro. As pessoas bancavam quando era preciso, quando o Cruzeiro negociava e esperavam e recebiam. Verdade verdadeira. A crise atual, o Cruzeiro não tem dinheiro, o Cruzeiro não tem crédito na praça e não tem credibilidade para contratar crédito. A minha preocupação... É mais difícil. Grande, eu vou falar depois do intervalo, já veio a ordem. A ordem você tem que cumprir, não é isso? Com. A produtora já deu a ordem lá. Eu vou falar sobre a minha grande preocupação depois do intervalo. Mas gostaria de ouvir o torcedor participar conosco aqui também. E a bola está rolando com cinco jogos aí no Brasileiro. Ele tem jogo aí que interessa muito ao Atlético. O Náutico já empatou hoje fora de casa, 0x0. Vamos para o intervalo e voltamos rapidíssimo. Bora! O Náutico já empatou hoje. 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 O Náutico já empatou hoje.